Música Pois é, estamos começando aqui finalmente com a campanha de Battlefield 4 que inclusive está dublada em português Pois é, eu vou apenas mexer aqui um pouquinho nas configurações e já vamos começar Música É, e aí começa a tocar aquela musiquinha marota que apareceu no trailer de Battlefield 4, como vocês bem se lembram É aquela cena onde nossos soldados caem no mar e se vem em uma situação terrível, onde tem que escolher entre perder a vida ou mesmo morrer Cara, poderia ser muito pior, poderia ser um funk Negativo, sargento Oh, Hacker Hacker, tá consciente? Acorda aí, cara, fica comigo Muito bom, Hacker Poucas vezes na vida eu vi alguém dirigir assim até o último momento Acende a luz, Hacker O banco encerrou Você tá preso, sargento? Arrish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico Cara, fala de falar assim, você tá me deixando preocupado Hacker, me ajuda a mexer o banco, cara Gente, ele ainda tá afundando Merda Nós vamos te tirar daqui do... Tá me ouvindo? Como, cara? As portas estão emperradas Merda Não era pra isso que tinha acontecido, Arrish Racker Pega a minha arma Tá pensando o quê? Agora é isso? Que porra é essa que você tá falando? Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna com a dente Negativo, não faz isso Agora, Hacker, atira na janela É uma ordem Não faz isso, Hacker Salve, sai, sai, sai Saiam daqui Que merda é essa, cara? Me escuta Atira na janela, senão vocês vão morrer Se você for o homem que eu acho que é Eu não vou atirar Pois é Finalmente começamos aqui com o gameplay Olha só Battlefield 4 Olha só Aliás, só pra mostrar pra vocês aqui Olha só Opções Aqui Gráficos no máximo Certinho Tudo no Ultra Tudo bonito Tudo certo Aliás, uma coisinha Aqui vocês podem perceber Essas quatro partes aqui no meio Esses ícones Apertando pra cima no D-pad Eu coloco a mira Com laser ou sem laser Aqui pra baixo Eu coloco Um tiro apenas Ou vários Aí, aí, larga Merda, Hacker Eu quase atirei a sua cara Ainda bem que você conseguiu despistar Calma, pai Onde você tava, cara? Vim direto pra cá Depois que a entrega foi pelos Ares Eles eram russos, né? Operações especiais Uma hora tava lá Depois sumiram Respira fundo aí Tá com as informações? Tá, tá, tá aqui Mandou bem É, tá Já tá de dia Temos que chegar ao ponto de extração Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você Vou quebrar o silêncio de rádio Lápide 3, aqui é Lápide Líder Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do norte Estão na minha cola Solicito cobertura Para a minha retirada Entendido, Irish Deixa com a gente Hacker, equipa Se prepara Virou a cobertura Fique em posição Esse cara aqui Ele parece que é dublado Pelo dublador do Medita É, beleza Eles tão falando Que tem munição aqui Vamos dar uma olhada Podemos selecionar então Várias armas As Karagá CZ 805 É, vamos manter aqui A Karagá mesmo Mas o que que temos aqui? Armas secundárias Não mostram ainda Não atira Olha ele ali Irish, cuidado Sai de mim É o cachorro Do Código Ghosts, velho Imobilizaram Bota a cabeça Tem mais gente Vindo ali Opa, tem um cara ali Fica parado Caramba Cara, que isso Nós acabamos de nos conhecer E você já pede a minha mão Acabem, Irish Porra, tá Essa casa segura Não é tão segura assim Lápide, avançando Fortaleza, aqui é Lápide Lito Estamos com o pacote Mas colocamos o Vesper Vindo pra extração Entendido, Lápide O helicóptero está chegando Coloque seu pelotão em posição Desligo Vamos marcar aqui então Com o Q No teclado Nossa Vou camperar pra caramba Vai tomar a faquinha Caramba, o cara ali Segura essa então, otário Tô zoado, mas tô bem Da hora, hein Mais uma vez Vamos mexer aqui então Vamos ver o que eu encontro Ah, C4 C4 Ou A GL Vou botar a C4 mesmo Ah, tem que destruir Essa parede então Cabum Ah, essa é aquela parte Realmente do trailer Olha só Como que eu coloco Tem que apertar aqui o que Calma aí Isso, os dois fumaceiros Vem à frente Tá vendo, Rekker? Calma aí É, beleza Vamos lá Tá Já entendi que os caras me viram Mas, calma Será que eu consigo pegar alguém Aqui na faquinha? Vamos sentar, né? Olha um cara ali Calma Calma Chupa Chupa essa faquinha aqui Seu otário Mais um ali É, temos dois virados pra lá Então eu consigo pegar esse cara Assim que os dois me vejam Calma Não se vire Opa Isso Agora vai ser complicado Vai ser complicado Mas tem um jeito É, eu poderia mandar os caras atirarem Mas eu quero fazer de um jeito mais ignorante Peraí Vou pegar os dois Será que o cara não vai ouvir? Mas é um surdo do caramba Olha só Soldado inútil É, na guerra Nós temos duas regras básicas Ou você atira primeiro Ou atira em você Não vai fugir Fraco demais Toma essa Toma essa Nossa, o cara pulou Tem mais assinaturas de calor Na serra à frente Nada disso Voltado Merda Granada Granada Mais uma Cabum Atrás Muito escuro aqui É Hora de escolher novamente C4 Ou GL É, vou manter aqui a C4 mesmo Agora Eu vou trocar Para CZ Nossa Velho Caminhão Segura essa Segura essa Olha quanta gente Espera aí Espera aí É, vou para cima Segura essa Segura essa aí Cadê o cara que estava aqui Opa Droga Olha só Olha só Cara louco Aqui Vamos lá Calma aí Esse cara é maluco aqui Granada! É, deve ser por aqui Aquela paradinha de você trocar a mira, olha só É só apertar pra cima no D-pad Vai querer voltar pra casa como nunca Limpo Buscamos, pessoal Essa merda é o melhor jeito de subir? É o mais rápido, sem tempo pra procurar alternativa Espera só até ver a vista da cobertura Agora eu espero ser realmente surpreendido Calado, olhos abertos Lápide líder, o radar está pitando Inimigo vindo pelo ar Ah, porra, socorro! Já comigo A chuva baixa! Caramba Fudeu, fudeu! Caramba Nossa, velho Lápide líder, onde diabos você está? Último andar, correndo Está recuando Tu, coloca todos os delifáter lá fora Acabando que essa porra dessa inflamação vale a pena Agora, corre! Entra aqui logo O prédio está quase caindo Vai, vai, vai! Entra aí Entra ali, fogo Contra Lenda! Vamos! Para trás! Perdi o controle Puta que pariu Cê tá legal, cara? Bata algum sinal do resto da equipe? Ninguém sobreviveu Tira o Dungo e os destroços Não dá, cara Ele tem que ter errado Tenta Tô aqui ajudando o Rapper Ah, minha perna Ah, cara Você vai ficar bem, Dom Vai ficar bem, cara Eu sei, eu sei Sai daí, sai daí agora Sai daí Por favor, por favor Vou ajudar Não, você tem que sair daqui Hacker, me dá a sua faca E pra quê, sargento? Tente cortar a perna Tente fazer o quê? Hacker, vem aqui Vai até lá, Hacker Eu te dou Vai Hacker, preciso da sua ajuda Um lobo numa armadilha Arranha a própria pata Pra sobreviver Vai O osso ficou muento É só carne e pano Que tão me prendendo aqui Vai Corta logo Nossa, mano Que isso Tá vindo Pra marcha Pra marcha Vamos, vaga Vai no copo Tá voltando, por favor Ei, esses eles estão bem, hein Vamos lá Anda Vem aqui Você vai ficar legal Vamos te tirar daqui Você vai ficar legal Ele vai ficar legal Vai Ele é o chapão É claro que ele vai ficar bem Anda, Hacker Pega o volante Calma, cara Fortaleza, aqui é Lápide Nossa fuga já era Precisamos de outra saída Tá na escurra? Lápide Fortaleza rastreando vocês Extração secundária a caminho Siga a estrada 3 Clives Oeste Entendido, Fortaleza A caminho Cadê o helicóptero? Sei lá Estou procurando Perda, minha perda Dom Respira devagar Tá tudo bem, mas Estou muito pra casa Vai ficar tudo bem Se as informações Sobre o homilé de chão Dos russos Estiverem certos Tudo bem aqui Vai ver Mais alguém ouvindo A introdução de Dixon Acelera, Hacker O boom tá entrando em choque Buck, o que tá acontecendo? Ele já perdeu sangue demais Se empresta Caramba Duvido muito Cadê essa merda? Pra onde foi? Você tá vendo? Eu não vi pra onde diabos foi Olha lá Tô vendo Prepare-se Acelera Você puxou bem perto Pisa nessa porra Tô se preparando Ah, porra Não Queima esses filhos da puta Filho da puta Sim Lápide recuperou a informação E? Em um eventual golpe militar chinês Os russos seriam leais Ao almirante Chang Ah Confirma o relatório De nosso contato na China Então O sargento Odom Foi morto por alguém Que a gente já sabia? Há distúrbios Nas ruas de Xangai, capitão E os russos Têm se envolvido Nós temos que confirmar isso O fato de fecharmos o ex Já é delicado o bastante Um passo em falso E estamos falando de guerra Você tem suas ordens? Sim, senhor Partindo em direção A costa leste da China Porra de lei marcial Para um bilhão de pessoas Eles estão putos Com o assassinato do Jin Jin Quem era ele, senhor? Ele estava rumo à presidência Um progressista Pressionou o governo Pela transparência, justiça E liberdade de expressão O almirante Chang Não convenceu a poucos Que nós matamos O senhor Jin Se detonarem sua operação O Chang vai ter a desculpa De que precisa Para canalizar todo o ódio E o rancor Num alvo real Aí vai ser guerra Sua tarefa É tirar os VIPs Das torres E o sãos e salvos O resgate Será coordenado Por um agente secreto Chamado Laszlo W. Kovic Aviso importante Só atirem Se for necessário Hecker O sargento Dun Achou que você era o homem Para liderar a equipe E dar ordens Caso alguma coisa acontecesse A perda dele É no mínimo trágica Que eu não me arrependa A honrar a última decisão dele Faça a coisa certa Vou e subi o radar Sem espaço para erros, pessoal Espero que nada aconteça com o carro Relaxa, mano Vai dar tudo certo Você ligou para a mulher do Tom? Ainda não sei o que eu vou fazer, Pac Pô, o que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila E eu não vou mentir sobre isso Desculpa, moça Caralho, essa porta está toda fodida A polícia está nervosa É só dirigir Passando pela confusão E pegar o prêmio, não é não? É assim, né? Espeta, né, Wrecker? Merda Um cafezinho É muito bem agora, hein? Estaria motorizando na área Entendido Acho que esses putos estão me manjando Naturalidade Natural? Ouviu essa merda, Rec? Porra, eu tenho cara de chinês, Pac Alguém já está vendo o prédio? Tem um cara de chinês que é foda, mano Passando Acho que a gente está bem Estou vendo o prédio daqui Qual andar que a gente vai? Quantos VIPs o Garrison disse que tinha? Três com o Kovic? Kovic, meus nativos Ei, ei Ei, calma O prédio está à esquerda Merda, estamos presos Vamos sair do carro, pessoal Continuamos a pé Entendido Vamos lá, Rec? Cara, o carro Olha só o dinossauro ali em cima Olha só Como se fosse um Easter Egg Em relação às pessoas que ficam pedindo o modo dinossauro no BF, mano Só pode ser isso Obrigado, pessoal